Preços internacionais do leite se valorizam, o spot apresenta queda. Você já acompanha o Paracatu Rural no Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, qualquer aplicativo de áudio de podcast, pesquise aí agora, Paracatu Rural, e acompanhe o nosso conteúdo. Mercado do Leite O preço médio dos derivados lácteos, negociados no leilão da plataforma GDT de número 345, realizado no dia 5 de dezembro, voltou a ter avanço. Com uma alta de 1,6% em relação ao evento anterior, o preço médio das negociações ficou em 3.323 dólares a tonelada, maior dos últimos dez eventos. No último evento, todas as categorias negociadas passaram por aumentos em seus preços. A categoria composta pelos queijos obteve destaque por enfrentar o maior avanço do leilão, 9,7%, sendo negociado na média de 3.986 dólares a tonelada. O avanço obtido pela manteiga foi o mais sutil, 0,7%, com o preço médio estabelecido em 4.936 dólares a tonelada, enquanto o avanço avançado nos leites em pó foi de 2,1% para o integral, 1,2% para o desnatado, sendo negociados, respectivamente, na média de 3.104 dólares a tonelada e 2.671 dólares a tonelada. Com o leite em pó integral atingindo o maior valor negociado dos últimos cinco meses. Sobre o volume negociado, no último evento a tendência continuou sendo de queda, registrando, assim, quarto recuo consecutivo, com um total de 29.559 toneladas negociadas, 13% abaixo do volume negociado no evento anterior. Além disso, o volume do último evento atingiu o menor patamar dos últimos cinco meses. Segundo o relatório trimestral da cadeia láctea global do Rabobank, a tendência para 2024 é de avanço nos preços internacionais. Segundo o banco, 2024 deve apresentar um lento crescimento na produção de leite dos principais países exportadores de lácteos, enquanto do lado da demanda, o principal país importador do mundo, a China, ainda apresenta incertezas quanto às suas importações. O banco ainda citou que os riscos de instabilidade geopolítica, os mercados energéticos voláteis e as fracas condições macroeconômicas serão pontos-chave em 2024, e que, apesar da recuperação esperada, os preços seguirão apresentando uma alta volatilidade e maior risco. Aqui na América do Sul, o banco citou que as condições climáticas do continente é, então, o principal fator que deve influenciar a produção de leite em 2024. Segundo dados do Milk Point Mercado, na primeira quinzena de dezembro, o leite spot apresentou leve desvalorização, se estabelecendo em R$ 2,06 o litro, recuo de R$ 1 centavo, frente aos valores da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 2,07, na média Brasil. A maioria das negociações de leite no mercado spot nesta primeira quinzena de dezembro manteve estabilidade nos valores praticados. O varejo apresentou demanda por lácteos mais retraída nas últimas semanas e inibiu novas valorizações do spot, especialmente na região sul, que vinha apresentando preços em alta nas últimas quinzenas. Apesar das vendas dos derivados estarem mais lentas nas últimas semanas, os compradores aumentaram o volume adquirido para esta quinzena, evidenciando um certo otimismo para o mercado nas próximas semanas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? As emoções desempenham um papel fundamental em nossas vidas, influenciando nossas ações e interações com os outros. Provérbios capítulo 14, do verso 17 a 19, nos lembra da importância de controlar nossas emoções e não ceder à ira impulsiva, porque ela pode levar a conflitos e más decisões. A paciência e o autocontrole são virtudes que nos ajudam a gerenciar nossas emoções de maneira construtiva. Por outro lado, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, descreve os frutos do Espírito, que incluem amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos representam qualidades espirituais se manifestam em nossas vidas quando estamos em sintonia com o Espírito de Deus. Unindo essas duas passagens, entendemos que o autocontrole e o domínio próprio são essenciais para lidar com nossas emoções. Quando cultivamos os frutos do Espírito em nossas vidas, somos capazes de responder a situações com amor, paciência e bondade, em vez de reações impulsivas e raivosas. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural